Olá, meus amigos, sejam a própria bênção, sejam a própria fonte, sejam a própria bênção por onde quer que você vá. E como é que é possível a gente ser a própria bênção? Vamos avaliar, pesar o que aconteceu no início de tudo. No princípio, diz o texto sagrado, criou Deus os céus e a terra. Depois diz assim, e disse Deus, haja luz, e a luz veio à existência. Quer dizer, com a palavra, Deus trouxe a existência, não só a luz, mas tudo que existe na natureza, toda a natureza, toda a grandeza dele foi criada com a sua palavra. Ora, somente o homem, ele criou com as suas próprias mãos. Ora, esse é o assunto que nós estaremos falando nesta quinta-feira, aqui na Terapia do Amor, às oito da noite, com o Bispo Adilson. Tudo começou com a palavra, tudo começa com a palavra, continua começando com a palavra. Por exemplo, a sua família começou com a palavra, seu pai, sua mãe começaram com a palavra. Eles empenharam a palavra um para com o outro no altar e depois foi gerado a vocês e todos os seus irmãos. Quer dizer, quer dizer que o casamento começa com a palavra também, bacana, né? Muito bacana. O casamento começa com a palavra, os negócios começam com a palavra. Quando você vai fazer um negócio, você começa com a palavra. Você vai fazer uma compra, você usa a palavra. Me dá isso, me dá aquilo. É assim, tudo começa com a palavra, o namoro começa com a palavra, a vida começa com a palavra. Deus empenhou a palavra dele e a honrou. Jesus é a palavra empenhada e honrada por Deus, o Deus Pai. E se nós observarmos bem a palavra ou as palavras que pronunciamos e honramos, nós vamos constatar que a vida vai começar, uma vida nova, quando nós empenhamos e honramos a nossa palavra. É claro que no mundo hostil, no mundo mau, no mundo onde os valores morais estão deixados de lado, já não é mais costume. É difícil você honrar a palavra. Se empenha a palavra à torta e à direita. Mas não se honra, não se tem honrado essa palavra. E por conta disso, as pessoas sofrem. Você sabe, a Bíblia ensina, fala que na língua está o poder. Na língua está o poder da bênção ou da maldição, da vida ou da morte. Então, quando nós falamos, nós transmitimos vida ou morte, bênção ou maldição. Tudo depende da palavra. Tudo começou com a palavra. E tudo continua, tem início com a palavra. Você, amiga e amigo, que empenhou a sua palavra no altar, talvez você nem tenha observado isso. Nem eu observei isso quando me casei. Mas, no altar, todos nós queremos casar no altar, é ou não é? Por quê? Qual a razão? Por que as pessoas querem subir no altar e empenhar a palavra? Porque, de alguma forma, o altar tem uma atração especial para formalizar um evento por toda a vida. O altar é como cartório. No cartório, você assina perante o tabelião e fica registrado o que você assinou, o compromisso que você assinou ali. No altar, você registra o empenho da sua palavra com a pessoa com quem você está se casando. E, se você desonrar essa palavra, então, você não pode se esquecer que o altar atestemunha o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele está vendo. Ele está assistindo. O tabelião não vai ver se você está cumprindo a sua parte. Ele sabe que está lá escrito o seu nome, está assinado. Mas, Deus vê tudo o que você prometeu, as palavras que você empenhou no altar. E, se você não honrá-las, então, você vai colher os frutos da desonra. Então, muitos casamentos são fadados ao fracasso porque as pessoas não dão valor à palavra empenhada no altar. Elas não dão valor, elas não prestam atenção que Deus é a testemunha fiel ali no altar, onde foi empenhada a palavra de cada um. Então, talvez você diga, mas ele não cumpriu a palavra dele. Como é que eu posso cumprir a minha? Minha amiga e meu amigo. Nós não temos nada com os outros. Você casou, você empenhou a sua palavra. E a sua palavra é superimportante. É a sua palavra que vai trazer vida ou morte. Você empenhou a sua palavra, você deve honrá-la. Do contrário, você vai colher os maus frutos da desonra da sua palavra. Se o marido ou a esposa não honrou a sua palavra, isso é problema deles. Eles vão colher os frutos da desonra da sua palavra. Mas você, como uma pessoa de Deus, uma pessoa que se diz de Deus, se diz crendo em Deus, no Senhor Jesus, Então, você tem a obrigação de honrar a sua palavra. Custe o que custar. Deus, minha amiga, para Deus, a palavra é muito importante. É o mais importante. Tanto é que Jesus é a palavra, é o verbo, a palavra, empenhada por Deus e honrada por Deus. Então, Jesus é a palavra prometida e honrada por Deus. E Deus dá muita importância à palavra. Não adianta você ter fé na palavra de Deus e não obedecê-la. Não adianta você crer em Deus e não crer em si, na sua própria palavra. Não adianta você crer em Deus e andar com a palavra da mentira. Não dá certo, não funciona. Então, no dia 23, nós teremos um casamento. As bodas do cordeiro, as bodas com o noivo. Então, quem estiver disposto a casar, quer dizer, a empenhar a sua palavra com Deus, porque aí você não pode brincar, não é uma tentativa, não é uma aventura. Quando a gente empenha a palavra com Deus, aliás, sem mesmo empenhá-la, só em pronunciá-la, Deus está vendo o que está por detrás daquela palavra que nós falamos. Mas imagine você fazendo um pacto com Deus, com a sua palavra. Seja você pobre, rico, seja você uma pessoa da classe baixa, média, alta, não importa. Você tem a palavra. E a sua palavra tem valor, extremo valor para com Deus. Então, avalie isso. Quantas vezes, quantas e quantas vezes você gemeu, sofreu, nós erramos, nós falhamos, porque nós empenhamos a nossa palavra e falhamos e não cumprimos. Ora, minha amiga e meu amigo, a Bíblia ensina que com a palavra tudo se criou, tudo se formou e a nossa vida se forma com a palavra. Nós estaremos falando sobre esse assunto nesta quinta-feira na reunião aqui da Terapia do Amor aqui no Templo de Salomão às oito da noite e você é o nosso convidado. Que Deus abra a sua mente, o seu entendimento para você poder perceber e captar a vontade dele para a sua vida. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.